Olha pessoal, a Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, esteve ontem fazendo uma manutenção em algumas redes no centro da cidade de Limão, especialmente em Rua da Alegria e Avenida Severino Pinheiro. Nessa leva de trabalho, cortaram todos os fios dos provedores de internet que atendem as pessoas naquela rua, principalmente nesse momento de pandemia. Isso gerou até uma reunião que está acontecendo nesse momento na casa do prefeito Joãozinho, com responsáveis pela internet e a própria CELP. O problema não foi resolvido ainda e o pessoal não sabe também por onde começar. Alessandro é o empresário da UPlink e está com a gente para dizer como recebeu a notícia e o que é que vai ser feito, Alessandro. Bom dia, Gonçalo. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural FM. Bem, Gonçalo, corrigindo a sua colocação, eles não vieram com manutenção não, eles vieram apropriados justamente para fazer isso. Eles vieram cortar os provedores de internet da cidade. Exatamente. Limpeza. Eles alegam o seguinte, que tem que se legalizar perante a CELP para a utilização dos postos, que irá ser cobrada uma tarifa em cima de cada posto. E vocês não estão legalizados? Não, porque isso é uma burocracia maior do mundo, certo? Não é um estalado em dedos que a gente faz essa regularização. Eles sabem disso e eu não sei nem por que tiveram uma atitude infeliz dessa aí, de fazer, principalmente no momento de pandemia que a gente está passando. Todo mundo em casa, precisando da internet, que o vínculo melhor para ficar em casa é o uso e a utilização da internet.